E aí minha gente, tudo bem com vocês? Sete dias com o meu cabelo e como será essa semana? Então, se eu não me engano eu acho que já fiz dois vídeos com essa temática e eu achei bem assim interessante fazer agora porque a minha rotina agora ela está assim bem mais puxada do que em outras épocas que eu fiz esse vídeo eu acho que foram dois mesmo Então, pra quem não sabe, eu sou professora e atualmente eu estou com duas escolas a minha rotina de fato tem ficado um pouco mais pesada e também eu sou síndica do meu prédio estou com o prédio em reforma, então é tomar conta de conteúdos de escola, aulas, prova, material de obra acompanhar obra, meu Deus do céu, tá assim uma loucura e justamente por isso que eu não estou tendo assim tanto tempo para poder fazer a parte dos vídeos e também de ter o meu autocuidado, de manter o meu cabelo mais assim interessante hoje é domingo, dia 25 de setembro e eu fiz uma live aqui no YouTube já vou aqui mexendo no cabelo, já vou começar a arrumar ele na sexta-feira à noite porque eu tinha lavado o cabelo e eu quis fazer uma live rápida finalizando meu cabelo então esse aqui é o segundo day after vocês podem ver que não está tão bacana assim em algumas partes aqui está mais esfareadinho aqui atrás também está um pouco mais fofinho aqui ó, essa parte de cá, vocês estão vendo aqui ó é claro que na parte interna, mas alguns aqui também ó tem outra parte também está um pouco mais esfareadinha porque foi uma finalização rápida, eu estava com pouco tempo mesmo mas assim, eu estava com o cabelo, estava pedindo arrego, misericórdia, estava uma coisa horrorosa eu falei, eu preciso lavar, mesmo que eu não vá dar aquele tapa que eu tenho que dar nele mas eu preciso fazer isso então agora é o seguinte ó eu estou indo sair de casa, eu vou almoçar na casa de um colega do meu namorado também estou sem tempo para lavar o cabelo olha só isso aqui gente, que coisa horrorosa eu não sou uma pessoa de revitalizar o cabelo, mas eu vou precisar de fazer alguma coisinha aqui nele então eu separei aqui ó, esse creme aqui que é o ativador teia da Soft Hair por que eu peguei ele? porque ele é um creme que ele é bem ralinho ele é bem ralinho e eu gosto de fazer revitalização quando eu preciso com cremes mais assim porque eu não sou muito de ficar umedecendo meu cabelo vou pegar o cuburvador rapidamente vou pegar só assim ó só um chabalzinho aqui no começo eu não sei vocês, mas eu sinto que quando eu umedeço meu cabelo assim que ele gera mais frizz então eu não gosto de ficar umedecendo meu cabelo aí, como eu vou deixar o cabelo do lado de cá eu vou me preocupar em arrumar somente essas pontinhas aqui que estão assim vou pegar aqui o creme para quem não viu a resenha desse creme vou deixar o link aqui para vocês no izinho ó, ele é bem ralinho eu vou inicialmente passar assim para trás que aí eu já consigo alguma coisinha mais interessante no meu cabelo assim ó desse jeitinho passar assim vocês vão ver que já vai melhorar bastante só com essa passadinha aqui ó até esse cabelinho aqui que estava todo arrepiadinho, sabe? vai melhorar muito mesmo essa parte ó deixa eu jogar para cá só de fazer isso olha só como é que o cabelo já ficou melhor eu não gosto de umedecer e também tem coisa quando eu umedeço o cabelo eu não sei vocês mas eu acho que fica com cheio de churro molhado eu não gosto eu gosto de fazer com sono fisiológico só que porém eu estou sem ele aqui agora eu estou olhando aqui mas não está aqui então foi o o rio que estou com água mesmo que eu peguei aqui rapidamente agora eu vou pegar mais um pouquinho aqui e vou aquele cabelinho até que ele sumiu aqui eu acho que deixa eu ver é eu nem estou achando ele mais aqui foi bom só isso aqui ó vou pegar então essa mão aqui da forma que está e vou passar assim ó gente o negócio sumiu isso aqui está totalmente sem corte que aí ele já ó dá brilho e o frizz basicamente aqui ó o frizz mais pesado foi embora isso aqui para mim ó tá ok vai ficar assim mesmo do lado de cá também tem uma coisinha aqui vou fazer a mesma coisa eu acho que nem vou ficar pegando caixinho por caixinho não vou só passar aqui por cima assim ó metade vai ficar assim mesmo nossa está dando já um tempão né meu Deus do céu eu não queria que vai ser só essa primeira parte que está assim um pouco mais longa eu não sei qual também que vai ficar esse vídeo mas vamos lá não pulem parte do vídeo que vocês vão acompanhar esse cabelo durante uma semana ó já ficou bem melhor gente bem melhor mesmo deixa eu ver como é que está aqui ó até que de costa ok fui rápida a finalização mas não foi a finalização perdida ontem quando eu levantei eu não fiz nada então sim agitou bastante bom é isso eu vou só colocar aqui um brinquinho vou preencher a minha sobrancelha e vou sair de casa e é isso gente até amanhã que é o dia 2 talvez eu volte mais tarde para poder mostrar o cabelo mas não vou garantir tá então se qualquer coisa dia 2 dia 26 dia 26 de setembro e olhem a hora são 15 e 33 eu não parei eu tive que levantar cedo hoje sair para poder comprar coisas de construção meu Deus do céu está uma loucura e o cabelo está assim pedindo arrego e vai ser o que eu vou fazer agora eu vou lavar o cabelo mas antes né deixa eu mostrar para vocês aqui eu só tive como fazer um coque não tive como fazer mais nada foi a melhor coisa que eu fiz e está assim pedindo misericórdia ontem eu fui para aquele almoço para ver com vocês e tinha dois fumantes detesto cigarro detesto com todas as minhas forças porém eu estou na garra deles e eu não tinha como escapar da fumaça ou falar assim aqui é né para poder fumar mais para lá e tal não sei o que enfim fiquei na fumaça então o cabelo além de sujo está todo coisado e ainda está com fedor de fumaça de cigarro é é isso é isso então situação aqui não está das melhores barulho de obra é isso aqui no momento deixa eu lavar o cabelo porque eu estou com peça que daqui a pouquinho o pedreiro vai e me chama novamente tá então por enquanto o segundo dia é essa situação aqui consegui aparecer aqui agora e já são 10 da noite e eu estou indo deitar cabelo cabelo está muito bonito com um tamanho bacana amanhã eu falo com vocês o que eu usei para poder finalizar esse cabelo porque agora eu estou assim já dando aquela capotada e eu não vou remover esse durinho do cabelo porque como eu vou me deitar a cama já vai fazer isso por mim então estou aqui com uma chuchinha mais salgadinha e o que eu faço para dormir todos os dias sem exceção eu coloco o cabelo assim bem para cima faço um rabo aqui de cavalo mais alto todos os dias eu faço isso aqui quem é meu seguidor sabe que eu já faço aqui desde sempre não uso touca e nem franja de cetim é só isso aqui uma voltinha e pronto quase como se eu fosse sair porque eu faço aqui também para sair de casa mas agora eu estou indo mimir então até amanhã com esse cabelo já mais soltinho com mais volume bonitão da forma que eu adoro dia 27 bem melhor do que no primeiro e no segundo dia porque meu cabelo estava pedindo assim misericórdia pedindo arrego nossa hoje estou assim nas nuvens e ontem a minha finalização foi o seguinte eu usei dois cremes da metade para trás eu usei o creme da seda modelador vou deixar a fotinha dele aqui e também o link da resenha aqui para vocês porque eu já fiz resenha dele é um creme excelente e é o creme que está reinando aqui em termos de fragrância que fragrância maravilhosa eu adoro e daqui para frente eu usei o creme da arvenzes estou até testando amostrinhas inclusive é um vídeo que saiu antes desse vou deixar o link também aqui para vocês que é uma rotina usando amostrinhas então esse aqui é o primeiro dia e é bom que vocês vão acompanhar o dia após dia dessa rotina de amostrinhas vai ser bacana a procura disso o cabelo está lindo soltinho cheiroso gostoso e espero que permaneça assim porque a minha rotina ainda está um pouco bagunçada estou me acertando ainda certo? então esse é o cabelo no day after está simplesmente lindo definido da forma que eu gosto tem alguns pontos que está meio assim esfarinhado só aqui essa partezinha que ela é assim as vezes ela fica bacana as vezes ela fica assim esse trem aqui que eu nem sei dizer ah depois eu vou dar uma dica para isso aqui vou dar uma dica para isso aqui depois porque eu consigo melhorar isso aqui consigo que isso aqui fique num aspecto melhor mas é só esse cabelinho aqui e tem mais um aqui que as vezes ele fica bom aqui ó são dois cabelinhos são dois que ficam assim meio farofado o restante isso aqui não é por conta do creme porque tem dia que está assim essa partezinha que fica meio farofada tá? é isso então por enquanto do dia 3 27 de setembro dia 28 hoje é o segundo day after e é o quarto dia da semana com o meu cabelo bom vamos ver como é que está o cabelo eu sempre estou me arrumando para sair para trabalhar então eu faço esse coque aqui ponho uma touca tomo banho e depois solto o cabelo aqui para poder ver como que ele está ó se manteve muito bem tem um pouquinhozinho de frizz aqui ó que eu vou pegar um cremezinho rapidinho e vou passar só nessa mexinha aqui ó essa mexinha aqui sempre ela tem alguma coisinha sempre não as vezes as vezes na maior parte das vezes é uma partezinha meio complicadinha vou passar um cremezinho somente nela vou pegar isso aqui ó que é o da seda modelador de frizz esse creme ele é bem consistente tem hora que você tem que bater assim bastante para baixo para poder descer ó peguei isso aqui e vou passar só nesse pedacinho mais nada assim ó desse jeitinho o restante está ótimo não tem por que se preocupar não aí aqui faço um dedo liso opa de jeito que eu peguei uma escova né estou aqui na sala eu embolei o cabelo no meu dedo esse cabelinho aqui é um cabelinho que ele é muito fininho e assim pronto é isso aqui e não tem jeito né o cabelo quando ele está no day after ele fica mais solto ganha mais volume ganha mais comprimento olha só o difícil de ontem para hoje né para mim assim eu prefiro muito mais meu cabelo assim como ele está do que no dia atual oitando para day after peraí que estou com o negocinho que estou trincar aqui no chão olha só que de costas como o cabelo está lindo então é isso por hoje do quarto dia com o meu cabelo quero muito que ele fique assim amanhã não sei se vai ficar hoje está um dia nublado dando aquela chuvinha malha beza sabe então é isso por enquanto estou indo trabalhar e meu cabelo está uó eu estou aqui só dando uma rápida preenchida minha sabancelha porque depois que você acostuma a fazer isso aqui nossa ainda para completar o interfone toca sensacional estou aqui com o horário contado um instantinho gente então voltando aqui eu fui atender rapidinho porque eu estou correndo para poder ir trabalhar hoje é quinta-feira dia 28 28 e é o dia que eu trabalho em duas escolas o dia todo então eu venho em casa almoço e dou uma rápida esticadinha sem poder trocar de roupas coisa assim material e sai de casa é isso tem que ter uma rendinha um pouquinho maior para poder pagar as continhas pagar as continhas bom vamos ver aqui o cabelo como é que ele está o que acontece eu tomei um pouquinho de chuva ontem e umideci um pouquinho hoje então assim ele não está tão bacana sabe ele está ele deu uma esforinhada em alguns locais agora o sustento é presta bonito né mas assim tem hora que a câmera não mostra todos os efeitos do cabelo ele está muito frisado em alguns lugares já está assim precisando lavar precisando lavar essa parte aqui mesmo está bem coisada aqui está muito muito coisa eu não acho que eu vou deixar ele solto até mesmo porque hoje está um pouquinho mais quente não tem sol mas está um pouquinho mais quente então eu acho que eu vou fazer mesmo sabe o que é isso aqui ó rabo de cavalo uma coisa que eu me dou bem para mim é o penteado funcional para qualquer momento aliás para a maior parte dos momentos né vou fazer um rabo hoje médio assim ó eu gosto de fazer o rabo bem alto mas vou pegar aqui bem no no meio da cabeça porque aí é bom que essa parte que fica mais longa e vou fazer ele mais justinho aqui assim isso não vai ser tão apertadinho não porque senão depois fica difícil tirar a xuxinha aí eu vou pegar o borrifador com água só um leve chabalzinho assim ó coisa pouca e um pouquinho de creme esse aqui é o a tiroteia da soft hair eu acho que já usei ele nesse vídeo aqui não sei agora eu estou meio perdida pegar assim um tiquinho dele e passar aqui na frente ele é bom porque ele é leve e também ele dá um brilho bonito sabe e também não tem um cheiro muito forte porque quando você faz aqui com creme com cheiro muito forte eu não sei vocês mas eu fico com modera porque não fica com uma fraga tão boa quando o cabelo tá assim limpo sabe aqui ele não tá limpo eu tô com três dias eu tô perdida gente é essa a verdade é porque eu tô com pressa é por isso ó então deixa eu ver aqui é isso o cabelo por enquanto é a loucura esse vídeo tá bem diferente se não deu joinha dá um joinha que ele é importante e vamos para o próximo dia é isso sextou aqui pra mim hoje é 30 de setembro é o último dia do mês de setembro e vamos lá pra esse cabelinho gente aquele rabo que eu fiz ontem eu nem desfiz ele então tá até com as duas voltinhas aqui ó o bom é que a xuxinha ela é um pouco mais folgadinha mas mesmo assim dá uma agarrada é por isso que eu não gosto de prender muito forte porque senão o cabelo dá uma arrebentada sabe tem que vir aqui com calma pra não quebrar o cabelo bom tô de roupão porque agora eu vou lavar o cabelo porque sextou e eu também quero sextar né então quero sextar um pouquinho mais apresentável não está igual no começo tá mais interessante né pensando no começo desse vídeo né mas falar que tá bom não não tá bom por isso que eu vou dar um tapa né agora não estou com muito tempo porque deixa eu ver agora são ó agora é nove e seis eu tenho que sair de casa no máximo às dez e dez eu acho que dá pra dar um tapa no cabelo nesse período porque sexta-feira não sei pra vocês mas aqui em Belo Horizonte o trânsito ele é o ó e se eu sair um pouco mais do que isso eu chego atrasada na minha escola então não dá pra poder sair muito tarde aí eu falo assim Cássia por que você não acordou mais cedo pois é né essa parte a gente pula bom então eu mostro pra vocês o cabelo mais tarde pra ele secar porque eu tô com pressa é isso primeiro de outubro e hoje é sabadão é o último dia e eu estou assim de trança por que gente quem tá me seguindo lá no Instagram sabe que ontem foi um dia assim meio conturbado pra mim em relação ao tempo eu lavei o cabelo aí não deu tempo de finalizar eu peguei e fiz uma trança com o cabelo molhado aí a minha ideia era chegar em casa na hora do almoço almoçar e molhar o cabelo e finalizar o cabelo beleza porém não foi isso que aconteceu por que? como dizem vocês eu sou síndica do meu prédio e eu tive que dar assistência ao pedreiro então o tempo que eu tinha pra poder fazer isso eu gastei ele todo pra poder verificar a parte da obra aí quando eu subi já era hora de trocar de roupa e de novo saí de casa pra trabalhar cheguei em casa já era seis e meia eu falei sabe de uma coisa eu não vou mas molhar o cabelo agora finalizar porque não tô afim o que eu fiz foi pegar o secador e bater aqui na trança desfiz ela ficou ficou um trem assim sabe muito volumoso e falei amanhã eu faço com calma eu faço um co-wash e finalizo o que eu vou fazer agora eu vou soltar a trança gente não sai um cair desse bicho porque assim o cabelo tá o ó tá um trem horroroso ó isso aqui não foi planejado não era pra ser assim mas é porque de fato vocês podem ver que nem sempre o cabelo da gente que tá aqui de fato é bacana tem época que é mais corrida época que é mais de boa o cabelo fica bonitão de verdade mas eu de fato não tô numa fase tão bacana então aqui ó vocês podem ter noção como que tá meu cabelo eu dei uma penteada nele assim úmido e sequei né então ele ficou esse trem aqui né ó movimento zero não tem como eu só dar uma umedecida eu tenho que molhar ele e fazer uma lavagenzinha mais básica pra poder finalizar né então gente eu tenho que cabelo demais Deus do céu que ai ai enfim é isso aqui é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou trazer imagens aqui depois que eu lavar o cabelo como que ele vai ficar aqui eu vou vou fazer isso eu tenho que lavar agora finalizar e sair de casa então de novo correria nossa meu Deus do céu meu Deus do céu mais real do que isso acho que impossível tá tá o ó tá o ó detalhe que eu tô precisando de cortar essas pontas aqui porque tão nossa tá tenso tá tenso com força é isso gente daqui a pouquinho vocês vão ver o cabelo pronto bonitão como era pra estar mas não ficou nessa semana não foi uma semana assim mais complicadinha agora sim é hora de encerrar esse vídeo e finalmente com o cabelo bem bonitão com brilho soltinho com peso também tô adorando esse cabelo aqui e é primeiro dia né eu usei hoje uma combinação aqui foi o seguinte olhinho de argã passei no cabelo todinho olhinho aqui eu tô amando esse olhinho já tá na metade tá aqui ó tô usando ele pra caramba e fiz uma combinação de dois cremes que são esses aqui ó seta de bomba de abacate é isso mesmo? é bomba de abacate querido ter com o Small Talk da Bad Head eu usei aqui porque esse aqui é um creme que ele é bem hidratante ele fica muito macio muito leve só que eu queria um pouco mais de peso porque ele tá muito seco ultimamente porque eu não tô tendo tempo pra poder cuidar da forma que eu queria então eu peguei apliquei o óleo primeiro depois apliquei esse creme aqui e por fim apliquei o Small Talk que tem um efeito um pouco mais de gelzinho pra dar um pouco mais de definição e segurar um pouquinho mais o frizz do meu cabelo então olhem só como é que tá muito bonito bem definidinho todo o cabelo bem soltinho tamanho bacana ficou show gostei demais gente é esse o vídeo espero muito que vocês gostem ele ficou bem grandão mas foi um vídeo assim bem realista mesmo da forma que tem acontecido no meu dia a dia nesses últimos meses tá um pouco corrido vocês viram que eu tô postando um pouco menos de vídeo mas eu já estou me organizando melhor pra este mês de outubro ter bastante vídeo pra vocês aqui no canal é isso então um beijão todo mundo com Deus tchauzinho até o próximo vídeo tchau